Música Olá geração no ar, hoje para conhecer a história da atriz e cantora mineira Thaís Garaípe. Ela iniciou sua carreira no coral Ars Nova. Já participou de várias peças teatrais e novelas da Rede Globo, como Caminho das Índias, um dos seus papéis mais lembrados na televisão. E para ajudar a gente neste bate-papo estão aqui estudantes da Escola Estadual Rui Pimenta. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Thaís, vamos falar um pouquinho da sua infância aqui em BH. Você nasceu na década de 60. Nasci na década de Brigada. Não revelou a idade. Nasci na década de 60. Morei no centrão da cidade. Ali, nosso passeio era o parque municipal. Acredite se quiser. Eu fui de uma época que ainda podia se frequentar o parque, se divertir lá com tranquilidade e tudo mais. E aí passei a minha vida inteira no centrão morando. Agora que eu mudei. De uns tempos para cá, por causa de profissão também, já andei viajando muito. E o bom de ser artista é isso, que viajar é muito bom também. Então vamos viajar um pouquinho na sua história? Vamos rodar o Abalt sobre a Thaís. Que delícia essa música, né? Nós vamos falar dela no segundo bloco. Tocou no meu coração. Agora me conta, você tem toda essa carreira artística, mas é formada em engenharia. Como é que foi essa juventude aqui na capital? Era numa época de ditadura e você fazendo um curso em engenharia? Pois é. E numa época que não era usual, muito usual, já era um pouco, mocinhas fazerem um curso que é até então entendido como um curso para homens, né? Diária civil que lida com pião, com pedreiro, com não sei o que. Mas eu tive uma educação muito, apesar da ditadura e tal, muito aberta. Eu estudei em colégio público, colégio estadual, e eu tive professores maravilhosos, que conscientizavam a gente, instruíam mesmo do momento que a gente vivia e outras coisas mais. E então acho que eu já tive mais uma noção de ser livre, de ser um ser livre e poder escolher o meu destino. Mas eu tinha uma grande amiga no ginásio e tinha facilidade para matemática, por incrível que pareça, né? Em geral, essa idade eu odeia matemática, eu adorava matemática. E ele gosta, você vai fazer matemática, não é? É, e é legal, assim, é legal porque o raciocínio lógico é interessante também, você fazer esse uso brilhante da inteligência, né? Mas eu sempre gostei de cantar, quando eu era menininha. Eu me lembro que minha mãe falava que eu ficava, pulava, cantava, porque eu fiquei assim, Ai, meu Deus, não vou conseguir me afastar da minha melhor amiga, ai, o que eu vou fazer? Eu queria ter feito letras, por exemplo, queria ter feito psicologia, mas não tive coragem. Aí fui fazer engenharia, como tem inteligência normal, fui, passei, engenharia civil, cálculo estrutural. Eu costumo brincar, adoro falar essa frase, assim, que antes eu construía prédios, hoje construo personagens. Ai, que arraso! Não é lindo isso? Eu sabia que um dia falava isso. Ô, Thais, agora me conta. Então, aí você terminou a faculdade e entrou no coral. Não, começou no balé do Palácio das Artes. Isso, aí minha mãe, apesar de eu gordinha, ela já tinha detectado essa veia artística que lá em casa a gente tinha. Meu irmão era pra música, tocava violão muito bem, e pra desenho, e eu também pra desenho, e era muito saidinha, aí ela falou, vou botar esse menino no balé. E aí, graças a Deus, tomare que todas as mães, sabe, tenham essa luz e possam ter a condição financeira também, claro, de colocar seus filhos em alguma coisa que perceba que ele tenha tendência, ou não, porque dali ele pode partir pra outras coisas, como eu partir. É o caso das meninas aqui, tem várias que fazem dança, né? Ai, que maravilha! Ela faz, a Josi faz dança, não é a Josi? Ela faz dança também. Que maravilha! Gente, procurem uma coisa que vocês gostem, ligado à arte, porque é, como eu disse, né? Abre portas, né? Abre portas, sim. Tanto que abriu que foi de lá que você, do balé, que você foi pro coral, te descobriram a sua voz. Foi, foi exatamente. Eu falo muito perdendo onde que eu tava. Mas é porque eu achava importante falar isso, porque a arte redime, a arte te dá, te transforma num outro ser humano muito melhor, sabe? Independente de ser ator, pintor, ou seja. Muito bem. Aí, como eu fazia balé, teve uma época que o Palácio das Artes, eu estudei no Palácio das Artes, teve uma época que eles resolveram incluir no currículo dos bailarinos o estudo da teoria musical. Nada mais justo, porque você dança ao som de uma música. Então, você entender a teoria musical, tanto melhor. Aí, eu fui fazer, tinha aula de técnica vocal, de canto mesmo. A gente tá vendo imagens aí, ó, do coral Ars Nova, que depois você entrou no coral. Fiquei em um casamento, praticamente. Foram muitos anos, né? Dezoito, vinte anos que eu fiquei no coral. Foi uma fase, gente, minha história é tão, assim, cheia de detalhes, né? Porque, eu queria dizer que foi engraçado, era o maestro Afrânio, que era o nosso professor de solfejo. Aí, ele chegou e falou assim, você tem um timbre de voz interessante, por que você não faz canto? Aí, eu, tímida naquela época, não era como vocês, meninas, hoje, graças a Deus, são mais despojadas. Aí, eu, ai, meu Deus, o que eu vou fazer, cantar, não sei o quê? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, descobri que eu era uma cantora, que eu podia cantar e cantar bonito, que agradava aos ouvidos, sabe? Tanto é que... Tanto é que, depois, você entrou pro Ars Nova... Aí, eu entrei pro Ars Nova e fiquei lá. Depois, eu fui cantar num grupo vocal, cuja proposta era cênica, assim, a gente não ficava cantando paradinho, como corista. A gente tinha uma proposta de, então, uma encenação e tal. E, eu tenho que contar, assim, porque tem a ver, né? E aí, as pessoas ficavam, por que você não vai fazer teatro? Você é tão expressiva. Por que você não vai fazer teatro? Você é tão expressiva. E eu, fazer teatro. Uma engenheira, que é, escuta louca, não sei o quê. Mas, aconteceu de ter o Palácio das Artes, também. Ai, gente, eu amo essa cena. Pois é. E foi justamente aí, quando falaram que você tinha que fazer teatro. Você foi descoberta pelo Pedro Paulo Cava. Abriu inscrições para fazer um musical, baseado na obra de Chico, que falava sobre o feminino. Por isso, Mulheres de Holanda. E ninguém melhor do que o Chico falou sobre o universo feminino, né? Então, fui, passei. Mas, não, não foi isso. Não teve um negócio antes, que eu fui, passei e não fiquei. Porque você continuou com o Coral Ars Nova, viajou pra fora do país. Mas, aí, Pedro Paulo, muito esperto, falou, eu preciso daquela menina. Eu acho que foi exatamente isso. Aí, lembrou daquela moça que cantava, não sei o quê. Aí, quando foi em 92, aí a gente já deu um pulo bravo, né? Eu fui e entrei pra Mulheres de Holanda. Ai, gente. E aí, vamos soltar mais um pouquinho? Vou pedir pro meu diretor soltar mais um trechinho de você cantando como Mulheres de Holanda. Que a nossa história seja mais uma quimera e pode o nosso tempo andar com o Rio de Janeiro. Que delícia! Gente, detalhe. Era do teatro. Claro, era um teatro pequeno, mas era sem microfone. Hoje em dia, todo mundo faz musicais no Rio, São Paulo, não sei o quê. Tudo com o microfone. E a gente era... Na raça. Na raça. Minha filha, nada adiantou eu descer, nem ficar rouca. Ai, que bacana. Eu gostaria de saber se a sua família ficou com medo de você se decepcionar nesse meio artístico. Minha mãe não chegou a me ver no teatro. Isso é uma coisa... Nem minha mãe, nem meu pai. Isso é uma coisa que eu tenho uma certa tristeza, uma certa melancolia. Nem no teatro, nem na televisão. Porque acho que a minha mãe, como a mãe de qualquer um, ia ficar muito feliz, né? De... Pô, olha a filha na rede, né? Pois é. Aí, mas ela chegou a me ver pertencer ao Coral Ars Nova da UFMG, com o qual eu viajei o mundo. Se dependesse do dinheiro da minha família, de classe média, o máximo que eu ia era no Rio de Janeiro e ficava na casa das minhas tias. Agora, imagina a alegria de sua mãe te ver em rede nacional, né? Na TV Globo. E a gente vai falar disso no próximo bloco. Então, não saia daí. Sua mãe gostava, sim. Caquei cabelão torto. Meia índia. Ficava uma trans tão bonita. E tem mais alguma coisa que eu sei? Tinha música. É. E mais aquela fuçança toda no cabelo. Era eu começar e a Ana fechava os olhos. Não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que, coitado de soldade Já morreu E mais alguma coisa que eu sei? E mais alguma coisa que eu sei? Eu sei o que você está fechando